mais um vídeo do nosso canal tv cultural juca e suas histórias uma receita de sorvete sorvete de prestígio vamos ver se esse sorvete nos vai nos prestigiar mesmo primeiro aqui vamos pôr a medida do leite, 300, 500 agora eu vou no leite condensado esse leite é um leite condensado que a gente mesmo fez vamos ver se esse leite é um leitado agora o creme de leite agora o leite em pó agora o leite de coco eu acho que eu tenho esse negócio aqui uma colher de emulsificante agora um pouco aqui de liga neutro não é uma colher beleza maravilha maravilha então já tá ó já foi o leite alterizado o leite condensado foi o creme de leite o emulsificante e a liga neutro beleza e o e o e o e o e a garrafinha maravilha maravilha agora vamos pra bater ok 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 agora vamos agora vamos inserir o coco não tem como ficar um negócio desse né esse carmão é muito churumelo ok 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 Olha o dia ação Então agora eu vou começar fazendo aqui a... E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Esse é o famoso sorvete de prestígio. Agora eu vou experimentar para ver se é isso mesmo. Que não adianta a gente matar a cobra e não mostrar o pau. Porque aqui com nós é assim. Mata a cobra e mostra o pau. Beleza? Vamos ver. Se ficou bom ou se ficou ruim. Olha. É difícil aqui para a gente saber se está bom. Então. Vamos ver se ficou bom mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. muito bom aprovadíssimo beleza então é isso aí galera se inscreva no canal deixa seu like compartilhe